Eu vou vir à frente com o capitão da companhia, o Rafael! Com o capitão da companhia, o Rafael! Eu apostava tudo que eu tinha que vencer esse turno Seria uma das melhores mentarias da noite Mas que movimento errado nesse esporte Ela não foi embora O seu futebol foi um pequeno pra dentro Agora que passou um pouquinho, né? Desenviou o futebol ao chão Sem data!